Muito bem, tá gravando ali, tá gravando aqui, não, não tá, tá desligado. Vai meu filho, liga, te pago pra isso. Agora tá gravando. É, eu sei, ame ou odeie a famosa e famigerada... Olá amigos, eu sou o Márcio Guerra, bem-vindos a mais um vídeo aqui nesse canal. Tudo bem com vocês? Tá tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem. Durante anos as pessoas me pedem pra fazer esse vídeo, eu nunca fiz, acabei esquecendo. Tá na hora da gente lembrar, comentar, eu tenho bastante coisa pra falar. Eu não fiz o vídeo ainda, mas ele tá na nossa abertura. Aqui na abertura do quadro Desafinação Bizarro. Bom, primeiro vamos dar uma lida aqui em alguns comentários de vocês. Márcio reage ao Zezé de Camargo no vídeo do Bono que eu fiz, onde o Bono perde a voz. Aí alguém comentou, nos bons tempos, né? Vocês são muito maus. Márcio, vamos fazer diferente. Faz um Zezé de Camargo ao vivo e no estúdio, no quadro Controle de Qualidade. É uma boa ideia, pode ser. Márcio, comenta Zezé de Camargo cantando Fred Mercury. É esse vídeo que eu quero fazer. Vou botar um coraçãozinho aqui. Márcio, faça aquela avaliação básica da voz do Zezé de Camargo... Da voz do Zezé de Camargo... Márcio, faça aquela avaliação básica da voz do Zezé de Camargo, que com o passar dos anos parece que a voz dele está mais rouca. Agora eu descobri de onde que os cantores sertanejos tiram inspiração para fazer agudos exagerados, principalmente o Zezé de Camargo, no Vitas. Vitas é o máximo. Eu nunca mais serei o mesmo depois que eu fiz o vídeo do Vitas. A música dele não sai da minha cabeça. Ah, eu não posso lembrar. Começa. Sai sozinho. Faz um vídeo falando do Brian Adams. Caramba, eu sempre esqueço. Sou um fã. Eu também, cara. Adoro a voz dele. Compare a música Everything I Do, cantada por ele e a versão tosca feita pelo Zezé de Camargo. Se der espaço aqui nesse vídeo, eu mostro as duas. Mas vamos começar pela música do Freddie Mercury. Toda terça e quinta tem live no Instagram sobre o The Voice Brasil. Está passando The Voice Brasil na sua TV e a gente acompanha junto, vai comentando junto no Instagram. Segue lá, arroba Márcio Guerra Cam. Já começa assim? Cara, o Silvio Santos, velho. O que é o Silvio Santos? O Silvio Santos não tem mais o menor freio. Ele começa a cantar e ele fala... Ah, vai cantar com a orquestra aí? Ah, vai, pode... Eu não vivo a orquestra, pode... Você não quer ouvir a tradução? Eu não vivo a orquestra. Você não quer ouvir a tradução, não? Ok, ok. Pode eu traduzo pra você? Não, não, canta em inglês mesmo. O caipira canta em inglês. Sobro se não lá. No caminho. Mas,ぐim, ou caipira canta em inglês. E aí A senkid... Bom, é aquela história que eu já falei várias vezes Uma coisa é você ter extensão vocal E o Zezé de Camargo tem extensão vocal Outra coisa é você ter tecidura para cantar certas músicas Cantar afastado da sua tecidura Ou seja, usando toda a sua extensão vocal Pode prejudicar a sua voz E esse é um dos fatores que levou o Zezé de Camargo A ter problemas nas suas pregas vocais E tem muito sertanejo aí que segue esse caminho Em vez de cantar dentro da sua tecidura Começa a cantar dentro da sua extensão Forçando a sua voz Usando agudos que não são adequados à sua voz E acabam tendo problema E tem um monte de artista que começa agora E quer ganhar dinheiro, ganhar dinheiro E estraga enxada Canta acima do tom que, sabe, tá forçando a voz Eu quero um vídeo só com o Zezé de Camargo Infelizmente eu não acho fácil um vídeo inteiro com essa voz do Zezé de Camargo Mas nós temos esse vídeo aqui que é uma montagem Que é até engraçada Vamos seguir com ele porque tem a música por trás Tem a melodia por trás E eu acho que dá pra gente usar esse vídeo aqui como exemplo Esse som que a gente tá ouvindo é o som de uma pessoa cantando fora da sua tecidura Eu não tô dizendo que ele não tem extensão vocal Tanto que ele consegue fazer a nota Mas a nota não sai com qualidade E reparem que no final ele vai ficando vermelho Às vezes aqui do lado começa a aparecer aqui Agora, a veia Ruborizada aqui Deixa eu parar na imagem Deixa eu achar a imagem Deixa eu pegar a imagem aqui pra frisar pra vocês Primeiro esse lado aqui Dá pra ver aqui umas veias e tal E agora em seguida o rosto aqui ó Bem ruborizado Essa expressão assim ó Apontando pra baixo aqui Não aqui dentro fazendo usando os pilares da voz E sim a testa fazendo assim pra baixo Aqui do lado também muitas veias aparecendo Ou seja, o oposto daquilo que tem que ser feito A aula de canto ajuda você a entender esse mecanismo Que é usar pressão sonora Usar energia e relaxar ao mesmo tempo Aqui pra você ter mais projeção Pra você ter mais volume Pra você ter a voz mais colocada Pra você fazer agudos melhores Não é fazendo força É o contrário É justamente relaxando É colocando tensão nos lugares certos Fazendo uma pressão sonora Com a tensão correta E relaxando nos lugares onde tem que relaxar O Fred Mercury rindo na hora certinho Bom, vamos lá Ó, postura Olha a postura De lado assim ó Cabeça pro lado Deixa eu falar desse movimento aqui Que parece bobagem Coluna de ar toda torta Diafragma todo fora do lugar Conclusão, falta de foco Falta de coluna de ar E pra piorar, cantando fora da tessitura Eu já falei isso no vídeo do Harry Styles É, que ele tem a mania O Harry Styles tem a mania de fazer assim ó Criar tensão onde não precisa Ele canta várias notas agudas Que ele faz assim pro lado E no vídeo que eu fiz sobre Harry Styles Eu falo disso Aqui a gente tem um outro problema Que é cantar virando a cabeça pro lado Aí ó O Fred Mercury rindo O Zezé de Camargo tem essa mania de fazer assim ó Eu já vi várias vezes ele fazendo assim ó Parece uma bobagem Mas quando você faz esse deslocamento aqui Você cria uma tensão desse lado E uma tensão desse outro lado aqui também Agora vamos juntar tudo Cabeça de lado Com uma coluna de ar errada Com um diafragma mal usado Uma respiração errada E uma nota fora da tessitura São muitas coisas erradas Contribuindo pra gastar essa voz Pra diminuir o tempo de vida útil dessa voz Durante o show Ah, aqui tem ele de novo Ué, acabou? Só tem aquele pedacinho Caramba, eu não acho a música inteira Eu não fico nem um pouco feliz De ver a voz do Zezé de Camargo Desse jeito Ainda mais porque ele é uma referência Pra muita gente E muita gente se baseia Na maneira que ele usa a voz Pra cantar igual Ou pelo menos começar cantando como ele Como um exemplo Como aquela carreira Daquele artista Aonde você também gostaria de chegar Então muita gente tira Isso que a gente viu aqui Como referência E eu não tenho dúvida Que pessoas que exercitam a voz Quase que diariamente Que tem o exercício de voz O exercício de canto Como rotina do seu dia Essas pessoas vão ter muito mais dificuldade De perder a voz Durante as suas apresentações E mais uma vez eu quero lembrar Aqueles três itens Pra quem usa a voz Como ferramenta de trabalho Seja cantando Locução Dublando Seja você um médico Que dá palestra Seja você um professor de matemática Seja você atendente de telemarketing Você tá usando a sua voz Como ferramenta de trabalho E você precisa se guiar Nesses três pontos aqui Pra que você tenha uma voz estável Exercícios diários para a sua voz Uma alimentação saudável Menos gordura no seu dia Menos comida pesada no seu dia E uma boa noite de sono Exercícios vocais Alimentação E repouso E agora eu quero falar com você Que assistiu o vídeo do início ao fim E quase se esquece de se inscrever Eu digo quase Porque eu estou aqui pra te lembrar Faça login na sua conta do YouTube Se inscreva no canal E clique no sininho Terça e quinta Tem a nossa live do The Voice Brasil No Instagram Você assiste na TV Na sua casa E junto com a gente ali no Instagram Comentando Dando a sua opinião Escolhendo o seu candidato Ali junto com a gente No Instagram Segue lá Arroba Marcio Guerra Can E aqui no canal do YouTube Tem vídeo todo dia Eu sou Marcio Guerra Vou ficando por aqui Espero que você cuide da sua voz Um forte abraço Tchau